Quando uma comé está superlotada, dois terços das abelhas operárias e a abelha rainha deixam-na e passam a procurar um novo lar. Durante dias, milhares de abelhas procuram entre 10 a 20 potenciais locais para a abelha rainha morar. Mas o que fazer quando escolhem a sua casa? Fomos conversar com o soldado Clabundi, do Corpo de Bombeiros de Videira, que fala sobre várias ocorrências que acontecem neste período e qual orientação tomar. Sobre essa questão, é muito comum em épocas quentes, iniciando na primavera, verão, início de outono, a presença de insetos. A gente recebe muita chamada, às vezes 3, 4 por dia, para verificação de insetos. O procedimento da população, primeiro passo, isolar o local, não tentar transitar nesse local onde estão os insetos, que existe a preocupação em muitas pessoas que são alérgicas, principalmente a abelha. Após feito isso, a gente tem um procedimento padrão. Geralmente a gente vai durante o dia fazer averiguação, para ver se realmente é necessário fazer a eliminação desses insetos. E em momento posterior, no período da noite, a gente está realizando essa eliminação. Por que à noite? Porque os insetos estão todos concentrados ali, seja nas suas comés, nos seus balões ali. Durante o dia, eles estão fazendo a busca por um novo local, principalmente as abelhas. As abelhas, em determinada época do ano, elas saem de um local e vão para o outro. A gente chama isso de enxame transitório. No máximo, 48 horas depois, elas já saíram do local e a gente não precisa fazer a eliminação. A abelha, ela tem a particularidade de ser um inseto que tem seu espaço na natureza. Ela faz um trabalho muito importante. Então, na maioria das vezes, a gente sona um apicultor para estar fazendo a retirada desse inseto do local. Para as pessoas que às vezes resolvem colocar fogo ou fumaça, é o certo fazer ou deixa por parte do corpo do gombeiro? Quanto a essa parte de a pessoa tentar resolver por meio próprio, álcool, fogo, a gente não orienta. Até o procedimento, porque a gente teve colegas nossos que perderam a vida fazendo um procedimento, eliminando com álcool e fogo. Então, o que a gente aguarda? Faz a ligação para o bombeiro, aguarda a chegada ali durante o dia. E, caso necessário, a gente vai fazer a eliminação. Tentar por meios próprios ali, além do risco de estar mexendo com fogo ou álcool, às vezes está em um local de difícil acesso, a pessoa pode estar sofrendo uma queda. E, tendo qualquer situação envolvendo o inseto, pode contar com o corpo de bombeiros, acionar o 93, que assim que possível a gente vai fazer a verificação desse enxame, desse inseto aí que está na residência da população.